Olá, segundo ano! Então, como vocês estão, meus amores? Vamos lá para mais um momento de muita aprendizagem? Nossa aula de hoje, olha só, a aula bem legal, que é a nossa aula aí na área de linguagens e o nosso tema vai ser fábulas. Quem aí do segundo ano já conhece fábula, quem já leu uma fábula ou ouviu uma fábula. Então, se vocês ainda não conhecem, quem não conhece, vai conhecer agora e quem já conhece, quem já leu, quem já ouviu, vai explorar mais um pouquinho aqui junto comigo essa temática, tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar. Ah, e aí, para início, vamos ver ali, quem conhece essa fábula aí, olha lá, a cigarra e a formiga. No segundo ano, já conhece essa fábula? Não? Então, vamos lá? Vamos conhecer, olha só, presta bastante atenção na leitura da PRO, porque depois a gente vai fazer aí umas reflexões, tá bom? Não? Num belo dia de inverno, a formiga estava tendo maior trabalho para secar suas reservas de comidas. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinha, me dê um pouco de comida. A formiga parou de trabalhar, coisa que era contra seus princípios e perguntou. Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso, não se lembrou de guardar comida para o inverno? Falou a cigarra. Para falar a verdade, não tive tempo. Passei o verão todo cantando. Falou a formiga. Bom, se você passou o verão todo cantando, que tal passar o inverno dançando? E voltou para o trabalho dando risadas. Olha lá, moral da história. Os preguiçosos colhem o que merecem. Eita, segundo ano. Bora lá? Quero ver agora quem entendeu aí essa história que é proleia. Então, ó, vamos lá. A prova vai botar lá do início para a gente ir analisando, tá certo? Então, vamos lá com a prova. Olha só. Então, essa história, né? Essa fábula, a cigarra e a formiga, ela foi escrita, olha lá, por Exopo, tá bom? Nós vamos ver mais para frente ali quem é Exopo, quem foi Exopo, tá? E a importância dele aí nesse tipo de texto, né? Que são as fábulas, tá bom? Mas, voltando aqui para a história. O que foi que aconteceu aqui nessa história? Bem, a história fala aí, né? De dois personagens que são dois insetos aí, a cigarra e a formiga. É interessante que o segundo ano observe que a cigarra e a formiga, elas têm atitudes, não é verdade? E pensamentos e ações de seres humanos. Então, por exemplo, elas têm atitudes de ser humano, né? Nessa história, por exemplo, ela toma aí uma atitude de não emprestar comida, né? A formiga não emprestou comida, não deu comida ali, a cigarra, né? Elas conversam, elas conseguem dialogar. A gente sabe que na vida real, né? Os animais não falam, né? Claro que eles imitem alguns sons, como o gato que mia, o cachorro que late, mas eles não conversam, certo? Nem com a gente e nem entre si, não é verdade? Mas nas fábulas, olha aí, nessa fábula, elas estão conversando. Então, ó, elas têm ações, né? Atitudes e pensamentos de seres humanos. Os animais aí ganharam, né? Capacidades e são capacidades dos seres humanos, certo? E o que foi mais que aconteceu aí? Quem saberia me dizer? Então, vai falando aí, né? Da história de uma cigarra que durante o verão, não é verdade? Era pra ela ter armazenado alimento, porque provavelmente ali durante o inverno, onde elas moram, deve ser que pode nevar, congelar ali os alimentos, alguma coisa ali acontece, né? Que durante o verão, elas não vão ter acesso a esses... Durante o inverno, né? Elas não vão ter acesso a esses alimentos. E aí, durante o verão, elas começam a fazer o quê? Elas vão guardando, 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 estocando aí esses alimentos. E o que foi que aconteceu aí? A formiguinha se preocupou em guardar os alimentos durante o verão. A cigarra não, ela estava cantando, tá bom? E aí, quando chegou o inverno, que ela estava ali com fome, ela pediu ali alguma coisa pra formiga. E a formiga perguntou, por que você não guardou? Todo mundo guardou, né? Todos os insetos, todos os animais guardaram seus alimentos, você não guardou por quê? E aí ela falou, né? Que estava cantando. Não guardei porque não tive tempo, eu estava cantando. E aí a cigarra responde ali, né? Então, a formiga respondeu. Se você passou o verão todo cantando agora, você vai passar o inverno dançando. E esse dançar aí é no sentido de... Ela acabou saindo prejudicada ali na história, porque ela ficou sem o alimento. E outra coisa interessante que aconteceu ali, ó. No final, essa história trouxe uma moral, tá? A que fala, não é? Moral da história. E o que é moral? Moral é um ensinamento, tá bom? Então, as fábulas, elas também têm essa característica, tá bom? Que elas vão trazer um ensinamento, tá? É o que nós chamamos de moral. E olha lá o ensinamento ou a moral dessa história. Os preguiçosos colhem o que querem, ou o que merecem, né? Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, esse é o ensinamento ou a moral dessa história. Nós já vimos, né? Já falamos aí sobre o ensinamento em uma aula anterior. Quando nós falamos ali sobre ditados populares ou provérbios, lembram disso? Que nós vimos, né? Não adianta chorar sobre o leite derramado. Não adianta casa de ferreiro, espeto de pau. Então, assim como os ditados populares, eles trazem ali um ensinamento, as fábulas também trazem ali um ensinamento, uma moral. Qual vai ser a diferença, pró? É que os ditados populares, na verdade, são frases, né? Mais curtinhas. A fábula não. A fábula é uma história, né? Você tem uma história e só no final é que você vai ter ali o ensinamento, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o que é uma fábula, tá? Então, agora a gente vai resumir todas essas informações que a Pró trouxe, tá bom? E que a gente discutiu. Ó, a fábula é um texto narrativo e curto. Então, observem, né? É um texto narrativo. Ela tá narrando uma história, tá contando uma história. Tem personagens, tem espaço, não é? Tem o narrador. Então, é uma narrativa e é curta. Não é uma história, né? Grande. Em uma aula anterior, a Pró também fez uma leitura pra vocês de uma narrativa mais longa. Que foi ali a história do Reizinho Mandão. Lembram que a Pró trouxe um livro e fez uma leitura da história do Reizinho Mandão. Então, ali já é uma narrativa longa. É um livro com várias páginas. A gente leva mais tempo fazendo essa leitura. No caso da fábula, não. Foi uma história rápida, uma narrativa rápida, curta, tá bom? Ela também é de tradição oral. A fábula também é um texto. Além de ser narrativa curta, ela é de tradição oral. O que é que isso significa, Pró? Vai passando de geração em geração. Nós já vimos também nas aulas anteriores o que é uma tradição, não é? Que são ali os ensinamentos que vão passando, olha, de geração em geração. E oral, porque alguém fala e alguém escuta. Então, isso aí foi ensinado. Alguém leu. Às vezes é o pai que contou a história, que leu essa história. A mãe, a avó, na verdade, a própria professora na escola. Então, é um texto de tradição oral, tá? Que constrói um ensinamento através de um fundo moral. Então, o objetivo todo aí dessa história é trazer um ensinamento. Lembram? Nós vimos esse ensinamento lá no final, que vem com o nome, né? Moral da história, certo? Os animais são personagens que possuem características humanas. Então, observem. Nas fábulas, nós temos como personagens animais, tá bom? Como foi no caso ali, ó, da cigarra e a formiga. Então, elas são animais, tá? Que têm características humanas. Lembra que a Pró falou isso lá no início? Então, elas falam, não é verdade? São personagens que falam, são personagens que sentem medo, são personagens que ficam felizes, são personagens que pensam, tá bom? Então, conforme vocês forem conhecendo aí outros exemplos de textos, outros exemplos de fábulas, vocês vão perceber, né? Que pode vir assim no texto. Então, vou falar aqui um animal, tá? Só exemplo, então o gofinho pensou, então o leão pensou, então, ó, eles pensam, não é verdade? Eles falam, eles têm sentimentos. Nós sabemos que são aí características, não é? Humanas, tá bom? Agora nós vamos explorar um pouquinho ali sobre esse texto que a gente acabou de ler, tá certo? Então, a primeira pergunta ali é qual é o título do texto? Então, o título do texto é o nome, né, da história. Qual foi ali o nome da história? Quem aí do segundo ano lembra? Muito bem, olha lá, a cigarra e a formiga. Uma coisa interessante também que acontece nas fábulas é que o título, pelo menos a grande maioria das fábulas, né, vem aí realmente com o título, vai ser o nome dos animais ali que são os personagens desse texto, tá bom? Então, a gente tem aí outras fábulas, o leão e o rato. Então, olha lá, tá contando aí uma história, né, que aconteceu com o leão e o rato, certo, eles são os personagens aí dessa história, tá? E aí vem o nome deles aí no título da história, tá bom? Então, é uma outra característica das fábulas que, pelo menos a grande maioria, o título vai vir aí com o nome desses personagens, tá? Bom, quem lembra agora o nome da pessoa que escreveu esse texto? Será que o segundo ano vai lembrar? A Pró falou lá no início e disse que a gente ia falar um pouquinho sobre ele depois, não foi? Então, ó, foi exopo, olha lá. Vocês vão, né, quando a gente for aprofundando aí, a gente vai ver mais aí sobre fábula e até na própria escola de vocês, conforme o professor de vocês, o professor da turma, for levando outras fábulas para vocês conhecerem, vocês vão perceber que exopo, né, tem muitas fábulas aí que ele deixou escritas, certo? São várias fábulas aí famosas que foram escritas por exopo, tá bom? Existem, claro que existem também outros autores que escreveram fábulas, que também são muito importantes, mas a maioria das fábulas são de exopo, certo? E quem são os personagens do texto? Quero ver se o segundo ano vai lembrar. Quem será que são aí os personagens desse texto? Muito bem, ó, a cigarra e a formiga. Olha lá o que a Pró falou, observem aí, que interessante, né? Os personagens são a cigarra e a formiga e o título também é a cigarra e a formiga, porque é aquilo que a Pró já falou, é uma das características aí da fábula, certo? Que lá no título venha o nome dos personagens, tá bom? Em qual estação do ano se iniciou a fábula? Essa fábula tratou ali de duas estações, não foi? Ela falou de verão e ela falou de inverno, mas no iniciozinho ali da história, fica bem claro em qual estação do ano essa história ali está acontecendo, certo? Foi em qual estação? Foi no verão ou foi no inverno? Quem lembra? Olha lá, foi no inverno. Por que Pró que foi no inverno? Foi no inverno? A gente vê que logo no início da história ele fala, né, durante o inverno, e aí ele começa a contar o que foi que aconteceu ali durante o inverno, não é verdade? A gente também vê ali durante o diálogo, né, que quando a cigarra foi pedir uma comida ali, né, a formiga, a formiga pergunta, o que você estava fazendo durante o verão? Então eles já não estavam mais ali no verão, certo? E no final da história também tem uma outra fala da formiga para a cigarra, que ela fala assim, se no verão você estava cantando, agora você vai dançar no inverno, certo? Então você dançou, você perdeu, não é assim? Então a gente sabe que essa história aí está se passando no inverno. E olha lá agora a quinta pergunta, ó, o que a formiga fez durante as outras estações? Então, agora a gente vai ter um foco em cima da formiga, tá? A gente sabe que essa história aí estava se passando no inverno, mas antes do inverno chegar, durante as outras estações, né, principalmente o verão, o que foi que a formiga estava fazendo? Ela estava trabalhando, guardando, não foi? Alimentos, então ela começou a trabalhar, eu vou guardar alimento aqui, que é para quando o inverno chegar ali eu ter o que comer, certo? Então ela estava, ó, trabalhando, juntando comida, certo? E a cigarra, durante esse mesmo período, o que foi que a cigarra fez no segundo ano? Vamos lá? Será que o segundo ano vai lembrar? Olha lá, ela estava cantando, não foi o tempo todo, ela ficou ali só cantando, ela não juntou, não se preocupou em juntar comida, ela completamente esqueceu, não foi? Que precisava ali guardar alimento, que o inverno ia ser rigoroso, que ela ia sentir frio, que ela ia sentir fome. Olha só a situação aí dessa cigarra, hein? Olha lá, mais uma pergunta. O que a formiga estava fazendo lá no início do texto? E lá no início do texto, quem lembra? O que foi que essa formiga estava fazendo? Olha lá, ela estava secando as suas reservas, né? Que molhou com a chuva. Então a formiga guardou ali vários alimentos, né? Vários alimentos. Esses alimentos também tinham molhado por conta da chuva, tinha tido uma chuvarada ali. E ela estava ali, né? A formiga estava secando esse alimento para ela consumir depois, né? Então ela guardou, mas choveu, molhou e ela começou a secar, tá bom? E o que foi que a cigarra pediu ali para a formiga? Quem lembra? Olha lá, ela pediu um pouco de comida, porque ela estava com muita fome e ela não tinha guardado nada, certo? E o que foi que a formiga disse para a cigarra quando ela pediu a comida? O que foi que a formiga disse a ela? Segundo ano, lembra? Então, teve ali um diálogo, né? Entre elas, a cigarra, a formiga começou a questionar ali a cigarra, né? O que foi que ela estava fazendo durante todo o verão? Por que foi que ela não estocou ali, né? Alimento, não aproveitou o verão ali para estocar alimento. E aí ela falou, né? Foi quando a cigarra respondeu que passou, não teve tempo, que passou o verão cantando. E a formiga falou, então, se durante o verão você cantou, você agora vai passar o inverno dançando. Olha lá! Então falou para ela dançar durante o inverno. Por que, pró? Porque ela sabia, a cigarra, né? Ela sabia que ela precisava guardar esse alimento, que durante o inverno ia chover muito, ela não ia conseguir sair, né? Para conseguir uma alimentação que estava muito frio e ela não guardou, certo? E qual o ensinamento dessa fábula? Então, o ensinamento que veio ali no final, né? Como a moral da fábula. Qual foi o ensinamento que essa fábula trouxe? Se o segundo ano lembra, a gente discutiu bastante isso, não foi? Então, olha lá! Os preguiçosos colhem o que merecem. Então, ele quer dizer, né? Que a cigarra aqui estava com preguiça de guardar seu próprio alimento, de trabalhar. Ela ficou com preguiça. E ela queria se aproveitar, na verdade, né? Ela achou, assim, que os outros animais iam, né? Ficar com pena dela, que tinham obrigação de dar comida. E não é verdade. Então, na realidade, o que essa história quer dizer é que ela e cada um, né? Tem a sua função. E naquele momento, a função era guardar alimento. E ela não fez, né? E aí, ela sobrou. Ficou sem comida. Agora, vamos lá. A gente vai fazer aqui algumas atividades. A gente agora vai enumerar as cenas da fábula, de acordo com o que aconteceu. Então, a gente vai analisar as cenas e tentar descobrir o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, tá? Então, a gente vai começar por essa primeira cena aqui. A gente está vendo aqui, ó, a formiguinha com um monte de grãozinhos aqui, de alimentos, eles estão molhados. Certo? E olha lá a cigarra aqui atrás, ó, pedindo, né? Conversando com ela. Ela estava aqui secando as folhinhas e pedindo aqui um pouco, né? A cigarra pedindo aqui um pouco de comida. Então, vamos analisar para ver se a gente consegue descobrir essa ordem. Nessa daqui, olha lá, a gente já vê a formiguinha aqui, né? Já está aqui durante o inverno. Como é que eu sei, Proc? É o inverno? Olha a chuva aqui. A chuva caindo, na verdade. E aí, ela está aqui guardando, né? Pegou uma folhinha. Provavelmente, é que ela está guardando alguma coisa, né? E aqui, durante o verão, olha lá como é que eu sei que é verão. Olha o sol, bem forte aqui aparecendo. Ela estava aqui, a cigarra cantando e a formiguinha aqui trabalhando. Então, a primeira coisa que aconteceu aqui é que durante o verão, né? A formiguinha aqui estava trabalhando. Então, essa provavelmente aqui é a primeira cena, né? Então, vamos ver. E agora a gente só tem que descobrir a ordem aqui, o que foi que aconteceu, né? Se foi aqui ela secando ou foi ela carregando essa folhinha. Vamos ver como foi que apareceu aqui. Então, o número um, olha lá. O verão. O número dois, olha. Ela guardando aqui os alimentos. E o número três, quando ela já está secando, já caiu a chuva, está vendo? Ela secando, está tudo molhado aqui. Ela começou a secar. E a cigarra foi pedir ali, olha, comida a ela, certo? Agora, vamos lá, vamos brincar com as palavras. Então, essas são algumas palavras que apareceram aí, tanto dentro do texto, como até lá no início, na capa, né? Então, que palavra será essa aqui, ó? Tem aqui três sílabas. Essa, vou dar uma dica, porque essa é uma palavra, né, que é estrangeira. Então, vou dar uma dica aqui para o segundo ano. Essa palavra aqui é o nome da pessoa que escreveu essa história. Quem lembra? A gente só tem que ordenar ali as sílabas, tá bom? Então, vamos ver se a gente descobre, olha lá. Exopo, que é o nome, né, do autor dessa fábula, certo? Olha lá, mais uma. Que palavra será essa? Essa daqui está muito fácil, né? A gente tem aqui as sílabas, ó. Bu, la e fa. Que palavrinha será essa? Vamos ordenar aí agora e descobrir, ó. Fábula. Vamos ver outra? E agora? E essas sílabas aqui? Ó, vou dar uma dica. É o nome aí de um personagem aí dessa história. Vamos lá? Ó, as sílabas, ó. Ra, ga e si. Então, vamos ver? Ó, si, ga, ra. Agora, vamos ver essa daqui? Também é o nome de uma personagem da história, ó. Vamos ver as sílabas, ó. Ga, mi e fo. Então, olha lá. Vamos ver? Formiga. Ó, e essa daqui? Que palavrinha será essa com essas sílabas, ó? Da, mi e co. Ó, que palavrinha será essa que tinha ali na história? Vamos ver? Comida. Então, a história falou, né? Sobre comida. E essa aqui? Ah, essa daqui eu vou dar uma dica para o segundo ano, ó. Sílaba ó, lão e vi. E aí, que palavra será essa? Vi, ó, lão. É um instrumento musical. Apareceu aí violão porque a cigarra tocava, né? Ela cantava e tocava violão, certo? Agora, vamos lá? Vamos organizar as palavras e descobrir qual é a frase. Hum, olha lá. A, merecem, que, ó, colhem, preguiçosos e os. Vocês lembram dessa frase aí? Ela está desordenada, mas vocês lembram que essa frase apareceu lá na história? Ó, a gente consegue pegar aqui pela palavrinha, ó, preguiçosos. Ó, preguiçosos. Ela apareceu lá na moral ou no ensinamento da história. Então, como é que eu vou colocar aqui, pró, como é que fica? Então, ele está falando sobre as pessoas que são preguiçosas, não é? Então, os preguiçosos. Acontece o que com os preguiçosos? A gente tem aqui, merecem, que, ó e colhem, ó. Colhem o que merecem. Então, olha lá. Os preguiçosos colhem o que merecem. Certo? E agora, olha lá, uma retomada aí sobre o texto que nós acabamos, né, de conhecer, que são as fábulas. Fábulas são textos narrativos curtos, que utilizam animais com características humanas para passar ensinamentos morais. Então, lembrando, as fábulas são um texto narrativo, ela está contando ali uma história, está narrando uma história, certo? São curtos, não são textos longos e os personagens vão ser animais. Esses animais têm características humanas, como falar, pensar, tem sentimentos, está bom? E o maior objetivo aí, a função da fábula é ensinar alguma coisa, está bom? Então, lá no final vai vir lá a moral da história, o ensinamento, certo? Exopo tem um papel importante na criação das fábulas e que La Fontaine e Monteiro Lobato tornaram as fábulas conhecidas em todo o mundo. Então, Exopo, né, foi o escritor que mais se preocupou aí, ele começou, ele deu assim, a primeira, né, o primeiro passo foi na escrita das fábulas. Ele que começou aí até essas ideias, não é verdade? Tanto que eu falei lá no início da aula que vocês iam ver várias fábulas que Exopo deixou aí, né, escritas. E em seguida, outros autores, né, começaram a fazer a mesma coisa que ele, começaram aí a trazer essas fábulas, não é? Mostrar essas fábulas, trazer esses textos, tá? Temos aí La Fontaine e temos aqui no Brasil, olha lá, Monteiro Lobato, que é um escritor muito famoso, foi, né, ele até hoje é muito famoso aqui no Brasil por suas obras. Mas, quem aí conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, já ouviram falar? Então, quem escreveu aí os livros, né, que falam aí das histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, quem criou esses personagens, ó, Emília, Narezinho, Pedrinho, foi Monteiro Lobato. Então, ele foi uma pessoa que se preocupou muito em trazer, né, histórias aí, escrever histórias para crianças, certo? Então, ele também trouxe essas fábulas, principalmente para as crianças, tá bom? Gostaram da aula de hoje? Gostaram de conhecer as fábulas? Quem já conhecia, né, gostou também, né, de ler mais um pouquinho, conhecer as características de uma fábula? Então, ó, a gente vai trazer, vou começar a trazer outras fábulas aí agora para o segundo ano, tá bom? Já sabem, qualquer dúvida, sempre anotar, tá bom? Perguntar ao professor, compartilhar, sempre aí, tá? Se estiver com alguma dúvida ou também se descobriu alguma coisa legal e quiser levar para a aula, tá certo? Beijo, segundo ano, até a próxima aula, tchau, tchau!